Dá para utilizar no hidromel aquelas técnicas que nós utilizamos nas cachaças, colocando alguma fruta e até outras coisas bem sinistras para curtir durante a fermentação? Eu respondo mais essa aqui no Momento do Hidromel. Solta a melinha aí! Bem-vindos ao Momento do Hidromel. Eu sou Romualdo Juliato e você está no Tacicopo. Nesse canal nós falamos sobre hidromel, sobre bebidas fermentadas. Para você que quer produzir o seu hidromel, tem as suas dúvidas, já conhece alguma coisa e ainda tem algumas perguntas e algumas curiosidades que você necessita saber. E dentro dos meus réis conhecimentos de alguns anos produzindo hidromel, eu respondo para você que pode adicionar aqui embaixo o seu comentário. Aliás, se você gosta desse canal, já curte a gente, ajuda a gente. Manda aí um comentário, manda um apoia. Dá um toque para mim se está legal o caminho que eu estou seguindo aqui, porque eu vou poder fazer melhor ainda para você. E a pergunta de hoje veio do Ridley Little. Experimentei uma cachaça onde curtiram abacaxi na garrafa. Também já tomei uma dessa daí. Me ocorreu uma dúvida se é possível colocar alguma fruta no hidromel no momento de engarrafá-lo. Bom, o Ridley, que eu não sei direitinho se é realmente o seu nome, se é seu canal, enfim. Ridley, né? Vamos lá. Eu já fiz uma vez aquele coco seco e coloquei hidromel dentro e tampei com uma rolha e deixei ali dentro madurar um pouquinho, mas o que aconteceu? Ficou até legal, tá? Mas ele passou um pouquinho do ponto, começou a parecer mais um coco meio que em calda, meio que velho, entendeu? Então, o que é o problema e a diferença entre você colocar uma cachaça, tá? Com alguma fruta ou alguma coisa dentro. E o hidromel? Então, primeiramente, é o estilo de bebida. Eu já fiz um vídeo aqui especificamente falando a diferença entre destilado e fermentado. Vou deixar lá no final aquela miniatura pra você assistir. É um vídeo antigo, um vídeo mais curto também, que você que não sabe a diferença vai entender um pouquinho mais. E também tem muita literatura que fala sobre isso, cara. É fácil entender. Um é destilado, que é fermentado antes e outro é só fermentado. E a diferença clara entre eles é que o destilado tem uma graduação alcoólica muito mais alta. E não é só isso também que influencia. Ele é destilado. Então, muitos dos nutrientes e proteínas, algo que pode deteriorar a bebida, ficou pra trás durante a destilação. O que torna esta bebida nova um pouco mais longévola, ou bem mais longévola. Ou seja, inclusive, não deixando a oxidação ocorrer, a oxidação da fruta. Então, você colocando uma fruta fresca, por exemplo, ou até seca, dentro de um destilado, ela vai ter uma durabilidade muito maior. Então, diferente de um fermentado, que ela vai continuar a se deteriorar. Então, você pode até fazer um teste, o Ridley, de utilizar a fruta fresca dentro de uma garrafa de hidromel. Mas tem que monitorar muito, pra não passar do ponto. Então, ela vai começar a apodrecer, vamos assim dizer, vai deteriorar mesmo a fruta, né? E soltar pedaços, vai mudar a cor do seu hidromel, vai mudar a característica do seu hidromel. Pode dar um pH de diferente, pode voltar até a fermentar com o oxigênio que tem presente dentro ainda da garrafa. Então, tem que ficar muito esperto. Dá pra brincar com relação a isso. E com relação a cachaças, o pessoal que anda nesse mundo aí, de bebidas, deve ter visto coisas absurdas, como eu também. E falem, se tiver outros aí, comentem aqui embaixo, por favor. Cachaça com cobra, acredite se quiser. E eu já tomei, tá? A cobra tava dentro lá, curtida na cachaça. Com caranguejo, também, já vi. Tá, então, caranguejo dentro da garrafa, aquela coisa toda ali. Existe todo um esquema pra você fazer isso. Tem aquele esquema de você pegar a fruta pequenininha, quando ela tá crescendo, colocar a garrafa em volta e ela crescer dentro da garrafa e depois você colocar a bebida. Também já vi. E tem outras mais. E se você tiver e já tomou alguma coisa bem diferente, bem exótica, manda aqui embaixo o comentário. Comenta que a gente quer saber também. Vamos fazer essa comunidade dar uma agitada um pouquinho fora do hidromel também. Também vamos conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Hidley, espero ter respondido essa tua dúvida. Então, se você curte esse canal, por favor, aí compartilhe com os amigos. Dá o like. E se você não é inscrito, inscreve-se. É importante, porque você recebe a notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui no Tacicopo. Já deve estar aparecendo aqui, ó, esses vídeos aqui que eu recomendei. E agradeço novamente a participação de todos e o apoio. Muitíssimo obrigado e até o próximo Momento de Hidromel aqui no Tacicopo.